...de piratas interdimensionais chamados Woods, tudo menos os ocupantes desta cidade Xandar, que foi reduzida no tamanho e transportada para seu planeta nesta dimensão. 350 mil pessoas, os últimos sobreviventes de nossa civilização, estão dormindo no prédio abaixo, esperando o dia glorioso quando a civilização Woods se autodestruirá para podermos voltar ao nosso velho mundo. Vocês entenderam? Ótimo. Infelizmente, permanecemos invisíveis ao esquadrão assassino Woods somente se o Power Link estiver funcionando. Quando ele foi quebrado há... 53 minutos, por sua aventura arqueológica, nos tornamos visíveis aos detectores deles. Eles, sem dúvida, enviaram um dos esquadrões assassinos para nos procurar, mas este não é nosso único problema. O quê? Quer dizer que tem mais? Infelizmente, sim. Em 12 horas e 22 minutos, o suprimento de energia auxiliar vai acabar. Se os Woods não nos encontrarem e nos destruírem até lá, Xandar será submetido a uma ampliação descontrolada. Ela voltará ao normal em aproximadamente um quinto de segundo. E o que vai acontecer com Cochrane Hills? Ah? A cidade que já está lá. As duas cidades serão exterminadas com uma força igual a uma explosão de fusão de hidrogênio. Então você precisa encontrar esse aparelho e conectar ao vidro antes que... Ah!